Por tantas vezes me enganei Pensando ser tudo o que disse para ti Por maus bocados eu passei Pensando que era capaz de andar sozinho Toquei os sinos de Belém E vi teu sangue derramado lá nas ruas Marcou-me ali Jesus Dando-me sua luz e a sua paz Eu vi meu mestre maltratado Cuspido e esbofeteado por causa de mim Mas através do seu castigo A punição que era minha ele levou Joguei-me aos pés do sacrifício Implorei o seu perdão e ele me deu Amou-me por demais Que mesmo em feridas Ele me curou Eu vi meu mestre maltratado Cuspido e esbofeteado por causa de mim Mas através do seu castigo A punição que era minha ele tomou Joguei-me aos pés do sacrifício Implorei o seu perdão e ele me deu Amou-me por demais Que mesmo em feridas Ele me curou Amou-me por demais Que mesmo em feridas Ele me curou 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 Obrigado.